E o número de pessoas que passam fome no Brasil caiu pela metade nos últimos 20 anos. Os dados são de um relatório da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, que destacou os programas brasileiros como responsáveis pela queda. Em sala de aula, os alunos do ensino fundamental desta escola pública da cidade estrutural a 15 quilômetros de Brasília ficam atentos a cada lição dada. Se há tempo para estudar, há também para praticar esportes e brincar com os amigos. E como eles brincam? Quanta energia! Para manter essa rotina de estudos, exercícios físicos e brincadeiras, uma equipe de profissionais cuida da alimentação dos mais de 1.300 alunos da unidade. Aqui na cantina, as merendeiras preparam as quatro refeições de quem estuda no turno integral. Com tanta variedade, o cardápio da semana precisa ser atualizado no quadro do pátio. O programa Merendo Escolar é uma das políticas sociais que tem garantido o acesso à alimentação no Brasil. Em primeiro lugar, no campo, há a geração de emprego e renda, já que 30% dos alimentos que estão nos pratos devem ser comprados da agricultura familiar. Mas é aqui, nestas mesas, que a gente vê os principais beneficiários desta política, os alunos das escolas públicas brasileiras. Tem muito nutriente, é gostoso, é sabedoria, é mais agitada, animada e pronta para estudar. O programa Merendo Escolar é apontado pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, como um dos responsáveis pela queda do número de pessoas em situação de subnutrição no Brasil. De acordo com o relatório, o estado da insegurança alimentar no mundo 2012, o total de subnutridos do país diminuiu. No estudo realizado, entre os anos de 1990 a 1992, era de quase 15%. Já no período 2010-2012, esse índice representava quase 7% da população brasileira. E outros programas brasileiros têm contribuído para reduzir ainda mais a desnutrição associada à extrema pobreza, como o Plano Brasil Sem Miséria. É uma articulação de políticas que conseguiu, que é o segredo, vamos dizer assim, não só uma política só de acesso à garantia de renda, uma política de crescimento econômico, com mais crescimento econômico, com inclusão. Tem que aliviar, dar um alívio imediato para a questão da fome. Então, o Bolsa Família é um exemplo muito bom disso. Ao mesmo tempo que você cria políticas mais estruturantes, para que as pessoas, para que você, de fato, consiga atingir uma situação de segurança alimentar na população. Então, o Bolsa Família é um exemplo muito bom.